Fala aí, vamos montar um deck pra fazer esse desafio aqui. Acho que eu vou montar de Premier Elvo, porque acho que tem carta melhor. Tô com um deck de justiça, mas tá muito legal o nome. Eu tenho até esse aqui, que tá mais ou menos, eu acho. E aí, eu vou montar um deck de justiça, mas eu vou montar um deck de justiça, mas eu vou montar um deck de justiça. E aí, eu vou montar um deck de justiça, mas eu vou montar um deck de justiça, mas eu vou montar um deck de justiça. E aí, eu tô com 98 cartas nesse deck. Bom, eu vou tirar essa daqui. E deixa eu colocar... Ah, não tô com o caralho na carta. Essa daqui é muito boa, cara. Eu vou... É, eu vou ter que fazer outro deck. Eu vou dar um concluído aqui, porque eu gostei da ideia desse deck. Tempo primeiro, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ele tá mais tempo, tá mais primeiro... Eu vou clonar esse barulho aqui. E daqui, eu vou colocar o deck de justiça. Bom, vai ser só 25 cartas, né? 25 cartas. Canalizar a tempestade. Vai ser muito difícil conseguir... Vai ser muito difícil conseguir... Jogar ela. Mas vou deixar. A cada unidade é o jogador inimigo. E o bosta também. Eu vou tirar porque... Não roda muito bem essas cartas. A ideia é legal, mano. Difícil. Essa daqui é boa. Voador. Essa daqui é boa, mas... O que eu tô pensando... Esse maluco aqui... Acho que eu vou querer todos. E é roubado. Cazulo. Cazulo é legal porque ele tanca bem no começo. Então pode ficar ali tancando. Esse aqui é voador, né? Isso aqui é voador, né? Renome assassino. 1x1 selo, aqui de comparar selo é boa esse aqui é bom, mas não muito, muito dependente, esse aqui também muito dependente, esse aqui já é melhorzinho esse rato aqui, ele é bom, ele é versátil, vou botar mais de 2 dele se eu tiver deixa eu ver por aqui esse aqui é bom, trava acho que não tem mais não não tem mais não tem mais não tem mais quando vem, só trago para descartar para comprar uma carta de custo maior pague 3 para recrutar vador, 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 vador só carta ruim esse aqui é citacional isso aqui é boa deixa eu ver se tem mais dela, mas acho que não eu vou ficar pagando e despagando porra que sacanagem jogue uma cópia de uma unidade sua que não tem mais e depois que não tem mais Amém. Eu não sei se esse card aqui é útil ou não, porque depende de quantas cartas eu tenho na mão e poder. Isso aqui é bom. Eu vou tirar ela. Ainda tem que tirar sete. Tem que tirar carta para um. Caramba. Eu não vou jogar nada nele então. Tchau. Esse aqui é bom, mas eu também estou mudando. Fechado. Essa carta aqui só é boa se tiver outra recrutando ela. Transformar uma das minhas cartas em voador. Isso aqui pode ser meio útil. Isso aqui eu posso tirar uma. Não, não posso não. Não, não posso não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bom, como o jogo está focado no late game. Eu posso manter essa daqui. Essa daqui, cara, pode sim me dar uma utilidade. Renome assassino. Difícil. O atador ganha de joinha. Eu vou tirar ela, não é ruim, mas também não é boa. Eu posso tirar ele, não é? De assassino. Vou comprar um feitiço. Ela tem mais paradas legais. Ela é legal também. Eu tenho mais dela. Ela tem mais paradas legais. 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 Eu acho que esse aqui é legal, mas não. Esse aqui também dá para tirar. Ela é muito boa. Ele também é legal. Ela tem mais paradas legais. Ela tem mais paradas legais. Eu acho que eu não acredito que não seja para dar um inimigo. 2, 1. Não preciso dessa porra. Comprei uma carta. É legal, mas eu tenho outro vídeo de devorar melhor. E aí eu consegui. Legal. acertar o primeiro aqui. Deixa eu só mudar o nome disso aqui. Anula e leite. Anula e 5. Preciso ter pelo menos 5 para rodar. Vamos ver como é que sai. Eu vou ranqueado. Eu merei quanto tempo para montar isso. Não é montar deck sempre demora. Ela vai ficar legal, vai ficar forte. Talvez demora um pouco. Essa parte do loading vem umas artes maneiras. mais interessante do jogo. Se der um minuto e meio e nada. tem um minuto. O jogo casual. O trono não dá para ir com esse deck porque vem muita. Até dá, mas vem muita inchação de saco. tem um minuto. Tem um minuto. Tem um minuto. Tem um minuto. ouö. tem um minuto. tem um minuto, então não é um minuto. Diculo mesmo. No próximo turno também. Ah, não faz sentido jogar aparição sem Tmob. Agora faz sentido. Na verdade. Vamos ver o que ele tem na mão. Aí, legal. Pô, já. A gente ter acabado com isso já é muito legal. Fudeu. Sem bloqueio. Sem bloqueio. Eu queria bloquear ele. Mas eu tenho que. Fazer isso aqui. Aqui. Ah, vai se fudeu. E já dá pra ganhar no X Casual. Eu posso também tirar o feitiço, né? E deixar só focado nos mobs. Mas eu acho que tá bem ok. Porque. A gente a mão não brica muito. Aquele bagulho ali de eu descartar as seis cartas. E... Boquetagem. 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 Eu gostei da mão. Mas tá meio... Mas tá meio... Que meia, né? É. Melhorou. Eu vou tentar fazer um multi. Mas já tá... Tá difícil de carta assim. Tá multi. É foda. Hum. Legal. E aí. Bom. Como ele é voado. Essa carta aqui não tem realmente utilidade. Vamos tirar ele de jogo. isso aqui já é interessante aqui já é legal do nada o cara vem e saca um filho da puta desse e o outro o bagulho velho cara, por mais que isso aqui seja boquetagem agora ele tá fudido bom, posso atacar aqui no nível 1, ele não tem porra nenhuma pra fazer se ele fizer uma cópia, ou não fizer uma cópia, eu não tô nem aí mas ele tá fudido bom, agora eu posso anular feitiços agora eu vou começar a boquetagem bom, se eu atacar aqui, ele vai ter que defender quais duas se ele quiser me matar certo ou não né, só com uma mesmo eu mantenho os dois vivos vamos ver o que ele vai escolher que difícil hein no novo feitiço, você fodeu bom, posso atacar um aqui que não vai dar nada olha a carta boqueteira vai me ajudar no próximo turno acho que foi ruim isso isso é chato né, filha da puta muito chato agora ficou ruim pra mim ter sacado dois desgraçados desse é foda apesar que ainda dá pra fazer uma brincadeira não sei o que ele vai ser A mão do cara curvou bem. O meu deck mais ou menos. Talvez eu faça alguns ajustes para dar uma melhoradinha. Eu preciso... Formas de comprar selo. Olha isso. Uma mão até boa, mas sem selo. Me quebra. Vou ter que botar mais isso aqui, porque tá foda. Talvez eu faça isso. Melhoradinho. Legal. Vai fora. Esse feitiço é rápido? Não. Apesar que eu podia deixar que ele ia anular o feitiço, mas é melhor não. Muito arriscado. Tomara que ele dê um feitiço agora, que não seja... Ah, beleza. Esse fodeu já. Ai, tá foda. Agora eu só preciso de uma cara. Uma. 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 Fucking. Um fucking selo. Agora já tá bem quebrado. Aí... Um... Um... Um fucking... Um. Um... Então... Um... Um... Meio contraditório, mas... ...aí sentido. Difícil Perdeu Então anula mais um feitiço Porque esse deck dele Só roda com os feitiços Não tem block Falei que o deck era bom Se jogar E o cara meteu um armor E perdeu Independente do que ele faça aí Nada mal Nada mal Não é roubado demais isso Muito forte E aí eu consegui Caraca Joguei 100 heróis Eu tô pensando em deixar o deck full otimizado Mas sei lá Tem umas cartas que Curvam bem Com o deck Isso aqui é foda O que eu acho que dá pra tirar É as armas Talvez Porque realmente Eu não vejo necessidade Eu não vejo necessidade De ter Cartas Eu vou Clonar Tipo Esse casulo aqui Não tem necessidade Esse aqui é versátil E pode ajudar No outro lá Que elimina a magia Transforma uma unidade Ou uma relíquia Isso aqui é versátil Causar 4 de dano É quem ataca Isso aqui é bom Mas Difícil Portador ganha Edge Isso aqui eu não preciso Voador caça 1 Legal de caçar Eu prefiro Ter esse cara Aqui Acho que dá pra tirar Isso E isso Que eu consigo botar Mais uma busca de poder E mais Da Elin Que é o que eu tô precisando Comprar Selo E Cara Isso aqui seria bem roubado Pra esse deck Caçar Comprar Eu posso me encher Disso aqui O foda é que eu acho que eu preciso ter uma unidade Pra usar essa bosta aqui Por isso que eu vou deixar só um Isso aqui é relativo Pode ser útil Anônimo Feitiço 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 Anônimo Anônimo Feitiço Anônimo Feitiço Anônimo Feitiço Anônimo Feitiço hum 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 ele é obrigado a me atacar né com magia essa carta é boa da hit game eu posso tirar essas duas aqui e botar uma polimorfia que já vale mais do que essas duas essas de caçar também é legal é mas não pode tirar deixa eu ver se é só ultimato eu acho que é ultimato ele só anula um feitiço é mas mesmo assim é roubado porque anula feitiço isso aqui não não rola nesse deck não rola não rola não rola não rola é essa daqui 3 3 é aqui é isso aqui de voador pode ser versátil comprar 2 cartas é ok é isso aqui realmente isso aqui só para agro sei lá tomar um agro forte né o que seria interessante aqui é aquela de clonar que realmente é interessante pegar uma cópia e pegar uma cópia né essas de caçar essa daqui é a tentadora né acho que essa outra de caçar e gravador vou tirar por causa do custo essa daqui também esse yeti é legal ter porque é uma criatura que tem que ficar eliminando vou botar mais uma polimorfia aqui ó ela caça 2 mas é nível 4 é ok eu acho a gente tem nível 4 melhores né posso tirar ela também deixa eu botar outra chuva de sapo se eu tiver por aí não não tem vou criar vou criar vou tirar o besouro aqui é é é é é bom deixa eu ver deixa eu ver level alto aqui eu tenho caça 2 não vou chute alto não então recrutar aqui fica um deck bem eu quero um deck bem é 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 quando você recompra tem chance de vir de 2 a 4 cartas de poder acho que vou encher meu deck desse filha da puta aqui cara e é um 0 barra 6 né ninguém mata isso não tem como só só tanca 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 mas ele é raro também né não tem ataque mesmo não cagadamente ele conseguiu então uma carta que bate 6 é boquetagem demais já ok e assassino suave na nave e aí e aí e aí e aí e aí filha da puta agora tá fugido ele deve vir com outra arma ou na verdade acho que ele tá com magia mesmo mas tomou no cu já eu vou dar assassino e vou matar esse outro filha da puta dele e aí e se fudeu e se fudeu e se fudeu e se fudeu e geralmente as magias vão assim úteis nível 4 ele nu me mata E se fudeu E se fudeu Eu posso atordoar, recrutar E depois desmatar ele Isso vai ser legal Vai ser muito legal Isso aqui vai ser bom Isso aqui vai ser bom Agora ele vai ficar com medo Ah, ele vai ficar com medinho Aqui sim Ele vai ficar com medo E eu esqueci de atacar E tá bom Eu sou para bloquear o features Agora ele vai ficar com medo 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 Ele vai ficar com medo Ele vai ficar com medo Sabe que ele vai ficar com medo Sabe que ele vai anular Ele vai ficar com medo Ele vai ficar com medo Ele vai ficar com medo E eu posso atacar com o outro E eu posso atacar com o outro É filhotão É filhotão O jogo virou Não é mesmo Ah, demônio Essa porra Essa porra Pô, o cara Tanta carta Para o cara Vem O cara Vem uma carta Que faz um tesouro É foda Cagão 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 Caralho O cara Só tem Cinco cartas Que boquetagem É essa Jogo filha Da puta Cara Eu tenho Pior que eu tenho A carta Que foderia Esse cara Tá difícil Mas eu tenho Bom Tem que atordoar O cara E vai ficar Mais atordoado Ainda E eu ainda Vou ganhar Um selo É um jogo Riondo Hum Interessante Interessante Bom Ele tendo Valor Não tendo Valor Não me Importa Muito Na verdade Importa Assim Que ele vai Vamos Encerrar o Tudo Não tô Tanta pressa Peraí Ai O demônio Que ele vai Eu não consigo, cara, fazer as paradas que eu quero fazer. Incrível. Cara. Posso... Cara, eu vou... Vou fazer que ele tem um voador, né? Eu vou fazer uma cópia dele. O jogo ainda não acabou, não, doidão. O jogo ainda não acabou, não. Porra. O jogo ainda não acabou, não, cara. O jogo ainda não acabou, não. Faz aqui, caralho. Na verdade, eu tinha que ter matado ele, né? Mas... Ele é imbloqueável, né? Também vai tomar uma puta da minha. Perdeu. Ah, 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 ah. Anda puta. Nossa, ali eu arrisquei demais. Eu me esqueço que... Quando ele perde a tordora... Ele ganha qualquer hitzinho ali que ele conseguisse... Mas ia ser foda, porque... Ou ele ia me dar hit de magia. Bom, é isso aí. Puta... Puta jogadas. Valeu a pena. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.